E aí E aí E aí E aí Vai lá o pé, disse que caiu no rio a outra também é só que é o espelho grava inteiro não é? não 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 vai para baixo fica ali vai para baixo vai ali não 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 pega logo mãe puxa deixa que eu tire deixa aqui no chão não 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 eu não 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 Queijo não? Eu vou pegar uma pequena fela Isso daí abre Deixa que eu tire Olha a minha filha que vai vir no colo Madonna Madonna Fiquinha Aham Aham É peixe Isso aqui é grande Isso aqui é grande Olha lá Não 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 Eu não quero dessa Mãe ainda quer Não 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 Segura pai Por favor bota no chão Cuida para não cravar os anzol Então eu engoliu o treco Não viu nada Nós não engolimos Uhum Engoliu o carro de boca no violão Sabeu Lé 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 Oi Peguei Eu não Pessoal Quando Pessoal Estou É Então Por que nós não Prensamos Que peca-pé É É É É Obrigado.